Querido, abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1ª Reis, capítulo 18, o verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Novamente. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis, ficareis em dúvida entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então vamos segui-lo. E se Baal é Deus, então vamos segui-lo. Porém o povo não lhe respondeu nada. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te exaltamos por esse momento muito especial, em que estamos diante da tua palavra, Senhor, e vamos confrontar a nossa vida, a nossa realidade com a tua palavra. Senhor, usa a minha vida, eu quero ser um instrumento de vida, de paz, de transformação, Senhor, sobre este povo. Nós precisamos de ti, Senhor. Assim, usa os meus lábios, a minha mente, perdoa os meus pecados, santifica-me, Senhor, purifica-me. Eu quero ser um canal de bênção, Senhor, de força, para que cada um possa sair daqui, oh Pai, para uma semana de vitória, para um período de transformação, pois nós dependemos de ti, Senhor. Pai, nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio e declaramos que só o Senhor é Deus. Assim, oh Pai, nós estamos diante da tua palavra, com temor e tremor, oh Pai, mas com vontade de ouvir a tua voz. Deus, nós te amamos e dependemos de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Quem estava aqui hoje de manhã, levanta a mão. Você foi abençoado? Glória a Deus. De manhã nós fizemos uma comparação, e eu usei muito essa frase, que a nossa história é escrita em quatro mãos. Duas de Deus e duas nossas. E fiz uma exposição sobre o que Deus tem feito, quais são, qual é a parte de Deus na nossa vida. Começando pelo fôlego de vida, passando pela fecundação, pelo nascimento. E depois a gente vai vendo assim uma série de detalhes, que fala da provisão de Deus. Deus nos deu a saúde, Deus nos deu a terra, Deus nos deu a gravidade, Deus deu o estate no nosso coração, e só vai parar a hora que ele mandar. Mas ele deu o estate, a gente está aí, você está aqui sentado, o coração está bombando, pressão arterial, está tudo, os rins funcionando. E a gente não está nem dando atenção para essas coisas. Mas Deus, isso é coisa de Deus, essa sustentação. Fora o que Deus nos deu de alimento. Olha que coisa maravilhosa, não é, gente? Porque Deus nos deu a capacidade de criar, de usar a criatividade. Eu acho, não é, tem gente que gosta de quiabo, não é, tem gente que gosta, quem gosta de quiabo aqui, levanta a mão. Então, eu não gosto, resistir ao quiabo, ele fugirá de vós, esse é um versículo fantástico na Bíblia. Não é, mas tem gente assim, não, mas eu gosto de quiabo sem baba, não é, então tem gente que vai, bom, e tem gente que come com gosto. Você vem comendo aquele quiabão, aquela coisa, ela baba, você fala, sangue de Jesus tem poder, não é? E come com prazer, não é? Por exemplo, uma coisa que eu como com prazer é pasta de amendoim, não é? E tem gente que detesta pasta de amendoim, mas eu, pudim de leite, não é? Aí é a criatividade, não é? Aí é a criatividade. Então, Deus nos deu essa capacidade para a gente poder viver, criar e usufruir. Então, ele nos deu o sol, ele nos deu o ar que respiramos. Então, o que Deus oferece para a gente é algo muito grande, é muito complexo, a capacidade de aprender, de desenvolver. Todos nós temos essa capacidade. Tanto é que quando a gente é colocado em xeque e a gente começa a usar a nossa capacidade, a frase é, eu não sabia que podia, eu não sabia que eu sabia, eu não sabia que eu era capaz. Lógico, você não sabia, mas você foi confrontado. Esse é o lado bom da crise, porque na crise a gente descobre que a gente também tem outras habilidades. Então, Deus nos deu. E o que que, qual é a nossa parte? A nossa parte é viver. Viver. Então, a nossa parte é viver. É pegar tudo isso que ele nos deu e dar um bom destino. É viver. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Gostando ou não, todos nós vamos morrer. Gostando ou não, nós vamos ter que comparecer diante do nosso Deus. E a pergunta é, o que que nós fizemos com aquilo que Deus nos deu? Tem pessoas que tem habilidade, mas habilidade é usada em benefício próprio, não é usado para coletividade, para abençoar. Tem gente que não, tem gente que tem esse coração aberto, porque Deus colocou no nosso coração essa solidariedade, essa vontade de ajudar. A gente tem prazer, tanto é que todas as vezes que a gente ajuda, a gente fica mais satisfeito do que quem foi ajudado. É algo que Deus colocou na nossa vida. Elias, um profeta de Deus que é levantado numa época em que o povo se perdeu. E ele faz uma pergunta muito séria. E é essa pergunta que eu quero deixar para você nessa noite. Ele disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, vamos segui-lo. Se não, então tudo bem. Mas você tem que tomar uma decisão. Então, eu coloquei aqui como frase, a escolha certa traz a manifestação de Deus em nós. Amém? A escolha certa traz a manifestação de Deus em nós. Fala para quem está saudável, a escolha certa. Vai trazer bênção sobre a sua vida. Amém? A escolha certa vai trazer bênção sobre a sua vida. Essa era a palavra que Elias estava trazendo para aquele povo. Bom, de certa forma, o povo já tinha feito a escolha. No capítulo 16, fala que foi levantado um rei chamado Acabe. E esse Acabe, ele era um homem ímpio. Um homem totalmente desfocado das coisas de Deus. E casou com uma mulher ímpia, Jezabel. Então, a coisa ficou assim, insustentável. O texto diz que ele fazia as coisas para irritar a Deus. Então, camarada, não é somente o cara fazia coisas erradas, mas ele fazia aquilo para provocar a Deus. Era um homem ímpio. E sabe o que aconteceu? A nação se corrompeu. Tem um texto que diz que quando não há sábia direção, o povo se corrompe. Ora, se você tem um líder que é corrompido e transforma a sujeira em coisa boa, a tendência de muitos é seguir atrás. Ah, vamos lá, agora pode bagunçar, agora pode tomar todas. Não, agora está liberado, está liberado. Existem algumas igrejas que têm uma certa liberdade e daqui a pouco as pessoas... Não, naquela igreja pode, eu vou lá. Então, eu posso prestar culto a Deus e posso fazer um monte de coisa errada. Eu posso prestar culto a Deus e posso tomar todas. Eu posso prestar culto a Deus e a pessoa pensa que com isso ela está fazendo uma boa escolha. O povo se corrompeu. A nação se perdeu. Veio crise. Porque o pior momento na nossa vida é quando a gente perde a bênção de Deus. Irmão, ponha isso no seu coração. Por que a Bíblia diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Está dizendo o seguinte, nunca coloque o Senhor em segundo plano na tua vida. Não é à toa que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é à toa. Não é à toa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O povo se perdeu. E aí, meu irmão, é abismo chamando o outro abismo. É a família que não vai bem. É a nação que não vai bem. É o trabalho que não vai bem. Deus levanta Elias. Elias como profeta. Ele confronta a Cabe e ele diz, olha, por um bom tempo não vai chover. E esse bom tempo que ele se referiu acabou sendo três anos. Imagina. A coisa foi ficando de mal a pior. E o povo totalmente desorientado. Questionando. Cadê Deus? Por que Deus? Por que? E aí Elias se levanta para falar essa frase. Até quando vamos cochear, vamos ficar com um pé nas coisas de Deus e um pé no mundo? Até quando nós vamos ficar desse jeito? Achando que no final vai dar tudo certo. Temos que fazer uma escolha. Tem um verso na Bíblia que a gente fala sempre no culto de ceia. Examine-se, pois, o homem. A si mesmo. Examine-se. Esse é o foco. Como vai a tua vida com Deus? As nossas escolhas vão trazer a glória de Deus sobre as nossas vidas. Essa é a palavra de Elias para aquele povo. E nessa noite eu quero deixar isso para você, meu irmão. São escolhas. Escolhas. Olha o que a Bíblia nos ensina em relação a essas escolhas. Por exemplo, sobre as crianças. O texto diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, sobre as crianças. Nós escolhemos e nós ensinamos aos nossos filhos no caminho que deve andar. E os nossos filhos não vão se desviar. Vão ser abençoados. Você sabe que os nossos filhos serão muito melhores do que nós. O Salmo 112 diz, bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. É isso que você quer para a sua família? Então, veja bem. São escolhas. Em relação aos jovens, olha o que diz lá em Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador. No dia da tua... Por que no dia da tua mocidade? Porque a mocidade é a melhor fase da nossa história. Amém ou não? Não adianta a gente falar que a velhice é a melhor idade. A melhor idade é a juventude, cara. A gente tem força para tudo, ânimo para tudo. Então, tem aquela fase que a gente se acha o grande, o maravilhoso, tal, tal. Mas depois vem aquela fase do condor. Que dói aqui, dói ali, dói ali. Assim a gente vai. Então, veja bem. A melhor idade. O que diz a Bíblia? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Aos adultos, o que ele diz lá em Gálatas 6? Tudo que o homem semear, isto também. Vamos falar juntos? Tudo que o homem semear, isto também se fará. O que a Bíblia diz sobre o casamento? Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que diz para a mulher? Mulher, submeta-se ao seu marido como a igreja está submissa a Cristo. O que a palavra de Deus fala sobre os pais? Lá em Gálatas, não irrite os vossos filhos. O que a palavra de Deus diz sobre a nossa vida diária? Diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Então, o ensinamento bíblico está dizendo, faça boas escolhas. Qual é a tua referência? Aonde você está mirando os teus olhos? O povo aqui se perdeu. E aí Deus levanta Elias para fazer esta convocação. Em seguida, Elias faz uma proposta para o povo e para Acabe e para os profetas de Baal. Ele disse, vamos preparar dois altares e nós vamos então orar. Cada um faz o seu sacrifício e nós vamos pedir para que Deus responda. Se Baal responder com fogo, Baal é Deus. Se o meu Deus responder com fogo, e o pessoal achou justo. Vamos lá, criaram ali, fizeram dois altares e aí começaram. Ele permitiu que o pessoal do Baal lá fosse primeiro. Eles ficaram lá e gritaram e pediram, invocaram. Depois começaram a se esfolar, pedindo para Baal responder com fogo e nada aconteceu. Engraçado que Elias começou a tirar um barato, aqui no capítulo 18. Elias, verso 27, ao meio dia, Elias zombava deles dizendo, clamai mais alto, porque é um Deus que esteja falando com outra pessoa, pode ser que esteja ocupado. Elias começou a tirar um barato, dizendo, olha, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Depois, que eles não conseguiram, então Elias mandou preparar o altar. E aí tem todo um protocolo, mas não é isso que eu quero destacar. Diz aqui no versículo 36, sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Israel, manifeste-se-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu vizeste tornar o coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rigo. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus. Amém? O que eu acho bonito nessa oração de Elias, Elias faz três colocações que para mim é fantástica. Ele disse, Deus, responde, por favor, para que todo mundo saiba que só o Senhor é Deus. Eu acho isso muito legal, essa consciência, só o Senhor é Deus. Segundo, ele diz, para que todos saibam que eu sou teu servo, que eu não estou brincando. E terceiro, que tudo o que eu fiz foi conforme a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Três coisas muito importantes. Para que todo mundo saiba que só o Senhor é Deus. Para que todo mundo saiba que eu sou teu servo. E para que todos saibam que o que eu fiz, eu fiz para glorificar o teu nome. Amém, queridos? Então, olha como a escolha, ele está induzindo esse povo, dizendo, olha, vamos voltar o coração para Deus. Deus, não dá para a gente continuar com um pé no mundo, um pé, camarada, é crente na igreja e não é crente lá fora. Ele é crente na igreja, mas não é crente nos negócios. Ele é crente na igreja, mas não é crente quando está diante de um computador. Ele é crente na igreja, mas não é crente quando está debaixo de provocações, de tentações. Não, chegou o tempo de nós estabelecermos quem é o Senhor na nossa vida. Meu irmão, se você está esperando grandes coisas de Deus, eu quero levar você a este sentimento. É tempo de decisão. Quem é o Senhor? Fala para quem está do seu lado. Não dá para viver meia boca, fala para quem. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. A escolha define o que está no nosso coração. A escolha define aonde nós vamos chegar e que preço nós queremos de fato pagar. Agora, as boas escolhas vai trazer a bênção de Deus sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Deixa eu repetir, meu irmão. As escolhas definem o que está no nosso coração. As escolhas definem aonde nós queremos chegar. Não adianta nós pegarmos um caminho errado e pensando que vai chegar no lugar certo. Não adianta escolher uma maneira de viver e esperar que a bênção de Deus vai vir sobre nós. Eu já contei isso para vocês, mas para mim eu acho muito importante. Eu tinha um membro aqui na igreja há muitos anos, mas ele fazia coisa errada. Ele era um picareta. Era aprontar, mas tudo que ele fazia dava certo. Ele ganhava muito dinheiro. Mas ele aprontava, aprontava. E um dia eu falei para ele, falei, meu irmão, cuidado que um dia a fonte seca. Não é porque você faz tudo errado e está dando certo, porque ele se escondia muito atrás do jejum. Ele tinha um hábito de dizer, o negócio é ginjoar. Ginjoou, resolveu. Quando você ginjoa, resolve. Essa era a frase dele. Então ele fazia um monte de coisa errada. E não, eu vou ginjoar. E ele jejuou. Eu acho que no jejum ele jejuava muito, porque realmente o que ele... Ele dava chapéu em todo mundo e no final dava tudo certo. Camarada. E eu falei para ele, querido, um dia a fonte vai secar. Não dá para a gente fazer tudo errado e esperar que lá no final vai dar tudo certo. Não adianta a gente pegar um caminho errado e achar que no final vai dar tudo certo. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, diz a palavra de Deus. Não dá, não dá. Tudo que o homem semear, isto também se fará. Essa era a palavra de Elias. Elias, povo, vamos tomar uma decisão. Vamos fazer uma escolha. Vamos servir a Deus. Essa era a ideia. Vamos servir a Deus com qualidade, com retidão. Vamos amar a este Deus. Vamos servir a este Deus. E o povo ficou ali impactado, porque eles eram influenciados por Acabe e agora estavam sendo confrontados por Elias. E Elias, então, decide fazer esse desafio. E disse, então, nós vamos buscar a Deus e nós vamos fazer dois altares aqui e vamos pedir a Deus que Deus responda. Aquele que responder com fogo, esse é Deus. E na hora que ele fez lá o altar dele, ele disse, Deus, para que todo mundo saiba que só o Senhor é Deus. Você já pensou, meu irmão, em quando você for fechar um negócio, você dizer, Senhor, para que todo mundo saiba que Tu és Deus. A minha bênção tem nome. O meu milagre tem nome. Eu sou Teu servo. Eu dependo de Ti. E tudo o que eu faço, eu faço para glorificar o Teu santo nome. Olha, meu irmão, se você começar a adotar isso na tua vida, pode crer, você vai ver a glória de Deus em nome de Jesus. É tempo de decisão. Então, nesta noite, eu quero levar você a esse confronto. O que nós decidimos vai estabelecer o rumo da nossa vida. E aí eu queria terminar com alguns aspectos aqui que eu acho muito importantes. O que eu aprendo nesse texto? Primeiro, a fé vem antes do milagre. Vamos falar juntos? A fé vem antes do milagre. Presta atenção, meu irmão. A fé, essa foi o desafio de Elias. Elias disse, vamos servir a Deus. Está difícil? Vamos servir a Deus. Cheio de pressão? Vamos servir a Deus. As portas estão fechadas? Vamos servir a Deus. Porque a fé vem antes do milagre. Você lembra que Jesus disse lá, tirar aí a pedra. Então, tira a pedra, porque o milagre vem depois. Amém? Olha o que Jesus disse para aquele homem que estava com aquela cegueira, ele colocou o lodo. E disse, vai ao tanque de Siloé, você vai, você lava, o milagre vem depois. Você crê, o milagre vem depois. Você obedece, o milagre vem depois. Você dizima, as portas do céu se abrem depois. Você pratica, os milagres vêm depois. Então, Elias está chamando este povo a responsabilidade, dizendo, olha, se o Senhor é Deus, vamos amá-lo, vamos servi-lo. Vamos levar Deus a sério. Ah, mas está tudo complicado, cheio de problemas. Não, 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 não importa, não importa. Ame o Senhor, sirva o Senhor, creia no poder de Deus. E olha o seguinte, o milagre vem depois sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro você leva Deus a sério. Depois o Senhor faz milagre. Jesus disse, vem após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, você vem comigo, você vai andar comigo. Depois o milagre vai acontecer. Esse é o princípio de Deus. Primeiro você crê, depois você vê. Em nome de Jesus. Amém? Você pode falar isso para quem está só lá. Primeiro você crê. E depois você vê. Amém? Primeiro você crê. E depois você vê. Segunda questão que eu queria deixar para você. É que se nós honrarmos o Senhor, o Senhor nos honrará. Vamos falar juntos? Se nós honrarmos ao Senhor, o Senhor nos honrará. Então, Elias faz uma oração. E essa oração para mim é uma referência, um molde. Ele disse, Senhor, para que todo mundo saiba que Tu és Deus. Para que todo mundo saiba que eu sou Teu servo. Para que todo mundo saiba que o que eu faço, eu faço. Para agradar o Senhor, eu faço conforme a Tua palavra. Meu irmão, uma oração dessa vai ficar sem resposta. Primeiro você honra o Senhor na Tua vida. E depois o Senhor te honra. Eu tenho aprendido, meu irmão. Levanta o nome de Jesus na Tua vida. E Ele levanta o Teu. Você levanta o Dele. E Ele levanta o Teu. Baseado lá em Josué capítulo 5. Que diz assim, que Josué andava com Deus. E a sua fama se estendia sobre a face da terra. Josué andava com Deus. É o último versículo lá de Josué 5. E a sua fama se estendia sobre a face da terra. Você levanta Jesus. Jesus levanta você. E você levanta Jesus. E Jesus levanta você. Queria que você entendesse, meu irmão. Deus não tem problema nenhum em nos abençoar. Deus não tem problema nenhum em prosperar o nosso caminho. Deus não tem dificuldade nenhuma. Nada que a gente faça vai criar uma média com Deus. E a gente... Não, não, não. Deus é Deus. Nós somos como uma névoa, diz a palavra. A gente existe hoje e não existe amanhã. Então, nada. Deus não tem problema em nos abençoar. Desde que você não roube a glória de Deus. Nunca roube a glória de Deus. Então, Elias estava ali. Todo mundo estava olhando para Elias como um gigante. Pô, esse cara tem coragem, hein? Pô, esse cara é bom, hein? Meu Deus. Olha o desafio que esse camarada fez. Eu quero... Eu imagino que foi gente lá para o Monte Carmelo só para ver. Não, essa eu quero ver. Pô, Elias é um cara... Elias é um gigante. Sabe? É um tipo de um super-homem para aquela época. E quando ele se põe naquela posição. E agora vai cair fogo do céu. Ele faz a seguinte oração. Ele diz, Senhor. Para que todos saibam que Tu és Deus. É o Senhor. Não sou eu. É o Senhor. Para que todo mundo saiba que eu sou Teu servo. Sou Teu servo. Eu dependo de Ti. Se o Senhor não fizer um milagre, eu não tenho quem faça milagre. E para que todo mundo saiba que o que eu faço, eu faço para glorificar o Teu nome. Aí, meu irmão. Aí não tem jeito. Aí fogo cai do céu. Aí porta se abre. Milagres acontecem. São escolhas. Escolhas. Escolher. Andar com o Senhor. Não ser crente meia boca. Escolhas. Elias está chamando aquele povo. Isso eu quero trazer para as nossas vidas. É uma convocação. Elias está dizendo, olha, eu sei que vocês estão passando por dificuldade. Eu sei que a crise é grande. Eu sei que o rei é ímpio. A esposa é ímpio. Eu sei que nós estamos passando por uma crise. Mas é tempo de tomar decisões. No meio dessa crise, quem é Deus na tua vida? Se o Senhor é Deus, então leve Deus a ser. Sério. Se o Senhor é Deus, ame ao Senhor. Se o Senhor é Deus, respeite-o. Se o Senhor é Deus, faça tudo para glorificar o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão. As bênçãos te alcançarão em nome de Jesus. Eu acho interessante que Elias, ele tomou essa decisão. E no meio de toda essa crise, Deus providenciou para ele um ribeiro, que não faltava água. Deus preparou codornizas, que todo dia ia lá. E ainda levavam comida para ele. Depois que aquele ribeiro se secou, Deus preparou uma viúva. Ele disse, olha, vai para as arefates, lá eu tenho uma viúva. Essa viúva vai cuidar de você. Eu imagino que Elias, quando recebeu essa informação de Deus, deve ter pensado, nossa, eu devo estar indo lá para essa cidade. Aquela viúva deve ser uma ricaça da cidade, né? Deve ter casa com piscina. Deve ser um negócio assim fantástico, né? Vou chegar lá porque Deus mandou uma viúva me sustentar. E chegou lá, deu de cara com uma senhora, uma viúva. E Deus falou, é essa. E ela falou assim, ele falou para ela, ô fulana, prepara uma comida, eu estou com uma fome danada, prepara um bolinho para mim. E olha a resposta da mulher. Ela disse assim, ô profeta, eu sei que você é um homem de Deus, mas é o seguinte, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ou seja, eu tenho um pouquinho lá, uma farinha, um pouquinho de azeite e tal. Eu vou fazer um alimento para mim, para o meu filho e nós vamos morrer. Acabou, acabou. E ele olhou e disse assim, então vai falar o seguinte, vai lá e faz um bolo para mim e me traga, porque a farinha nunca mais vai acabar e o azeite não vai faltar, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho engraçado porque a impressão que você tem que vai chegar lá, vai ter uma ricaça, uma viúva, cheio da grana, com uma fazenda. Não deu não, chegou lá e era uma viúva pobre, onde Deus fez milagres e aquela mulher realmente sustentou a Elias pela graça de Deus na vida dele. Queria que você entendesse o seguinte, meu irmão, o milagre nem sempre vem de onde você pensa, viu? Às vezes você pensa que Deus vai levantar um homem rico para te ajudar e Deus levanta um pobre e esse pobre é uma grande bênção na tua vida e muda toda a tua história e você muda a história dele e os milagres acontecem. Às vezes a gente pensa que vai ser alguma... Veja quantas pessoas jogam na cena, quantas pessoas jogam tentando tirar dali a sua esperança. A nossa esperança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, meu irmão, a gente coloca às vezes os olhos em lugares errados. Não tire, por isso que Elias está convocando. Vamos fazer uma escolha. É uma escolha. A escolha define o que está no nosso coração. A escolha define onde nós queremos chegar. Ah, as escolhas define o preço que eu quero pagar. E Elias então diz, não, se vocês honrarem o nome do Senhor, o Senhor honrará a sua vida. Meu irmão, no tempo de crise, você ainda vai ver a glória de Deus na tua vida. No tempo de crise, você ainda vai ver Deus restaurando o teu lar, abençoando a sua família. Enquanto muitos se perdem, a glória de Deus será vista na tua vida. Mas duas coisas importantes. A fé vem antes do milagre. Se honrarmos ao Senhor, Ele nos honrará. A terceira questão que eu queria deixar para você, meu irmão, nós temos que ficar firmes e focados. Vamos falar juntos? Firmes e focados. Por que eu estou dizendo isso? Porque os milagres acontecem gradativamente. Deus não disse o que iria fazer. As coisas foram acontecendo devagar. Veio a mente dEle, vamos fazer um altar, um altar para Baal, um altar. As coisas foram acontecendo. A gente vai lendo a Bíblia e vendo a história de homens que as coisas iam acontecendo. Davi, o pai dele disse, leva esses queijinhos lá para o capitão. Ele foi levar o queijo. Aí quando chegou lá, o Golias apareceu. E quando o Golias apareceu, ele era garoto. Ah, deixa eu ver esse negócio aí. Aí fui ver lá e o Golias fez uma provocação. E aí ele perguntou, mas veja bem, ninguém vai fazer nada. Sabe, as coisas foram acontecendo devagar. Ele de repente se sentiu indignado. Diz, não, eu vou lutar com esse camarada. Não, eu vou parar. Para que todo mundo saiba que tem Deus em Israel. Eu vou lutar com ele. Aí ele estava tão, tão animado. E levaram ele para o rei. E disse, ei, olha, esse garoto aqui está disposto a enfrentar. O único maluco aqui é ele. Ninguém tem coragem, mas ele está. E aí o rei disse, filho, não dá para você enfrentar. Ele disse, não, eu já enfrentei um leão, já enfrentei um urso. E Deus me deu vitória. Aí o pessoal então falando, tudo bem, então vamos lá. Põe a coraça do rei, põe o capacete do rei, põe a espada do rei. E vai. A ideia é a seguinte, você vai, mas você vai lutar com as minhas armas. Você vai, mas você vai fazer da minha maneira. Porque é uma maneira, parece que lógica. É normal ir para o campo de batalha com uma coraça, com um capacete, com uma espada. Isso é o normal. E aí Davi disse, olha, eu não sei lutar com esse negócio. Eu vou do meu jeito. E orou a Deus, eu vou. E aí ele teve uma ideia. A funda, a pedra, o cajado. E ele foi. E as coisas acontecem gradativamente. Não pense você que as coisas vão repetir na tua vida, como foi na vida do outro. Fala para quem está do seu lado. Nosso Deus é criativo. Pode falar para isso. Pode crer nisso, meu irmão. Nosso Deus é criativo. As coisas não acontecem iguais. É só uma referência. Mas Deus vai fazendo passo a passo. Quando nós estamos firmes e focados. Elias não tinha ideia do que iria fazer. Mas as coisas foram, elas foram acontecendo. Ele foi lá diante de Acabe falar com ele. Lá. E de repente, ele falou, não vai chover. Pronto, final. Eu estou falando, não vai chover. Deus não vai chover. E não choveu por três anos. E de repente, ele diz, olha, eu não sei lá. Vamos fazer um altar. Dois altares, vai. E depois desses altares, depois de toda essa experiência. Elias vai para um local para orar. E pede a Deus misericórdia sobre a nação. E fala para o garoto. O garoto vai dar uma olhada. Vê como é que está o céu lá. Olhou e diz, olha, está azulzinho. Não tem nada. Não vai lá outra vez. Olhou e olha lá. Não tem nada. Vai novamente. Vai lá. Ele olhou e viu, olha, eu estou vendo uma nuvem do tamanho de um pulso de um homem. Então, ele disse, então, agora avisa todo mundo que vai chover. Tem lógica tudo isso, meu irmão? É gradativo. É gradativo. Como é que vai acontecer? Não sei. Eu só sei que quando você está focado, amando ao Senhor, servindo ao Senhor, as coisas vão acontecendo gradativamente. Quando o povo de Israel estava diante do mar vermelho. E aí, Moisés e o povo perguntam a Deus, o que a gente faz? Deus disse, por que clamas a mim? Mande o povo de Israel que marche. Para onde, Deus? Para o mar. Como? O que você tem na mão? A vara. Põe a vara aí no mar. O mar abriu. Meu irmão. Você nunca sabe o que Deus vai fazer na tua vida. Você não tem ideia das portas que o Senhor vai abrir. Mas uma coisa é certa. Você precisa ficar firme e focado. Firme e focado. Não tire os olhos do Senhor. Ame ao Senhor. Sirva ao Senhor. Aprenda com Elias. Elias está convocando este povo a uma renovação. Está convocando este povo a uma nova fase. A uma nova vida. Uma nova dinâmica. Coisas novas vão acontecer. Eles estavam num período assim de escassez. De tribulação. E estavam já se acostumando. E assim não dá. A vida é mesmo assim. O nosso líder. O nosso rei é um rei ímpio. A nação está pervertida. E tem muita gente corrompida. E Elias se levanta e diz. Não, não, não. Se o Senhor é Deus. Sirva-o. Segue-o. Sirva ao a Deus. Segue-o. Se o Senhor é Deus. Se prepare para coisas novas na sua vida. Meu irmão. Você não tem ideia do que Deus vai fazer. Não tem ideia. Mas não tire os olhos do Senhor. Não olhe para pessoas, não. Olhe para o Senhor. Quarto que eu queria deixar para você. Siga o modelo. O modelo aqui é Elias. Mas na Bíblia nós temos vários modelos. E qual foi a palavra de Elias? Elias diz o seguinte. Ele era um homem de coragem, evidente. Mas ele disse que Para que todo mundo saiba que tu és Deus. Para que todo mundo saiba que eu sou teu servo. E para que todo mundo saiba que a honra e a glória é toda tua. Segue esse modelo. Para que todo mundo saiba que só o Senhor é Deus. Para que todo mundo saiba que eu sou teu servo. Para que todo mundo saiba que tudo que eu faço, eu faço para a glória do teu nome. Segue esse modelo, meu irmão. Segue esse modelo. É um modelo bom. Tem outros na Bíblia que são bons. Mas segue esse modelo. É um modelo bom. Você não está entendendo nada do que está acontecendo. Mas repita para você mesmo. Só o Senhor é Deus. Para você mesmo. Só o Senhor é Deus. E quando puder levantar, falar, olha, eu sirvo a Deus. Cadê teu Deus? E agora? Cadê teu Deus? Meu Deus é o maior. E na hora certa, ele abrirá as portas. Fará maravilhas. Só o Senhor é Deus. E eu sou servo do Deus Altíssimo. Amém? Diga para você mesmo. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sirvo a este Deus. Eu amo a este Deus. E tudo que eu faço. E que eu for fazer. Eu quero fazer para a glória do teu nome, Senhor. A pergunta que eu sempre uso para mim. Em meu lugar, o que Jesus faria? Em meu lugar, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Como é que ele iria reagir? Ele iria dar vontade, às vezes, de se explodir. Dar vontade de falar. Dar vontade... O que Jesus faria no meu lugar? Então, usando isso como referência. A gente vai dando os passos. Usa os modelos, meu irmão. Não vai pela tua cabeça, não. Usa os modelos. Eu gosto muito de Provérbios, capítulo 3. Diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. João, capítulo 8, verso 29. Tem uma expressão que eu acho fantástica. Jesus disse assim. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? Para você que está anotando, João 8, 29. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai não me tem deixado só. Jesus disse. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. Eu faço sempre o que lhe agrada. Porque eu faço o que agrada, eu nunca estou sozinho. O povo de Israel passou por uma experiência muito interessante. Estavam no deserto. A presença de Deus era quase que palpável. Estava sobre eles, proteção. Mas eles murmuraram muito. Reclamaram muito. Eles toda hora ficavam nervosos. E reclamavam porque estava faltando água. Estava faltando... Não tinha comida, não tinha carne. Eu acho muito legal lá no livro de Números, quando Moisés disse assim. Deus, aonde eu vou arrumar carne para esse povo todo? E o texto diz, ô Moisés, é você que vai arrumar? Você é louco? Sou eu que vou arrumar. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente pensa que é a gente que vai fazer milagres. Deus, eu não sei o que fazer. Que bom que você não sabe. Porque se você fizesse, ia fazer besteira. Que bom que você não sabe. Senhor, eu não sei como resolver esse problema. Que bom que você não sabe. Aí você vai orar, vai falar com Deus. E Deus vai te dar graça e sabedoria. Senhor, meu casamento está falido. Eu não sei. Você não sabe? Que maravilha, meu irmão. Estragar você estragou, não é? Então agora vai clamar a Deus para que Ele restaure a tua vida em nome de Jesus. Modelo. Jesus disse, o Pai não me tem deixado só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Elias disse, para que todo mundo saiba que tu és Deus. Para que todo mundo saiba que eu sou teu servo. E para que todo mundo saiba que o que eu faço? Eu faço para glorificar o teu nome. Segue esse modelo, meu irmão. Segue esse modelo. Com o seu trabalho. Com o seu casamento. Ah, mas a gente não é reconhecido. Não, 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 não. Para, para com essa autopiedade que ninguém, a gente não é valorizado. Para com isso. Para com essa autopiedade. Sabe? A gente, quanto mais a gente se dá, menos a gente é valorizado. Para, para com essa infantilidade, meu irmão. Tudo que você fizer, faça para a glória do Senhor em nome de Jesus. Tudo que você fizer, faça para a glória. Senhor, para que todo mundo saiba que tu és meu Deus. Para que todo mundo saiba que tu és Deus. Para que todo mundo saiba que eu sou teu servo. Para que todo mundo saiba que o que eu faço, eu faço para glorificar o teu nome. Deixa Deus exaltar você, meu irmão. Deixa Deus abençoar você. Deixa Deus fazer um milagre na tua vida. Por isso que Elias está fazendo esta convocação. Não dá para ficar com o coração dividido. Se o Senhor é Deus, bom, então vamos servir a Deus com retidão, com vontade. Se o Senhor é Deus, bom, vamos ser mais dedicados. Vamos nos empenhar mais. Sabe? É um relacionamento mais profundo para que milagres aconteçam. Como eu disse lá no início, a escolha certa traz a manifestação de Deus em nós. A escolha certa vai trazer a manifestação, a graça de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, queria oferecer essa palavra, esse alimento e que essa semana seja uma semana de milagres. Sei que você vai ter que fazer algumas escolhas. Escolha levantar o nome de Jesus. Escolha ser um crente de primeira linha. Escolha enfrentar a oposição. Você sabe que o cristianismo é uma contracultura, não é? Nós estamos na contramão. Nós estamos na contramão. Não adianta querer que todo mundo te entenda, porque ninguém vai entender a tua fé, ninguém vai entender os teus procedimentos, a tua retidão, ninguém. Muitas vezes vão achar que você é bobão, que você é muito bonzinho, que você é bobalhão, que você... Se você fosse um pouquinho mais esperto, e vão dizer muitas coisas, e você vai dizer... O que eu faço? É para que todo mundo saiba que só o Senhor é Deus. O que eu faço? É para que todo mundo saiba que eu sou servo desse Deus. E o que eu faço? Eu faço para glorificar o nome dele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fecha os teus olhos, por favor, eu queria orar com você. Essa palavra é uma palavra que Deus me deu para todos nós. Essa é uma palavra que vale para todos nós. Mas alguns querem dizer, não, essa palavra é minha. Você entrou aqui necessitando dessa palavra. Talvez porque tenham desafios pela frente, estão passando por algumas dificuldades. E Deus está dizendo nesta noite para você, faça boas escolhas. Não vai na onda dos outros, não. Não. Mantenha-se firme. Tem hora que a gente tem vontade de fazer o que todo mundo faz. Não faz isso, não. Se o Senhor é Deus, então sirva o Senhor, em nome de Jesus. Você que quer colocar a tua vida dizendo, Deus, eu precisava dessa palavra. Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, por favor. Baixa a sua cabeça. Você que quer dizer, Deus, eu precisava dessa palavra. E eu recebo pela fé. Tu conheces o meu coração. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Vamos fazer essa declaração. Aleluia. Aleluia. Se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, a porta abrir, Ele é Deus, mas se deixar, continua sendo Deus, e a doença que é, Ele é Deus, se curar ou for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não quiser, continua sendo Deus, Senhor que a tua bênção esteja sobre este povo, nós estamos como nos dias de Elias, ó Deus, Deus, vendo o mundo ao nosso redor, corrompido, perdido, tanta gente nas drogas, tantos lares destruídos, ó Pai, Vemos a injustiça, vemos, ó Pai, pessoas com boa vontade, mas o sofrimento, as crises, e no meio de tudo isso, a tua palavra diz, toma uma decisão, se o Senhor é Deus, então segue-o, esta noite Senhor, nós estamos aqui para declarar, que tu és o maior sobre as nossas vidas, Deus, que nós não temos outro Deus, e nós não queremos outro Deus, só o Senhor é Deus, e nós queremos no nosso dia a dia, declarar às pessoas, o Senhor é Deus, nós somos teus servos, e o que fazemos, fazemos para a glória do nome do nosso Deus, eu sei, ó Pai, que as pessoas não entendem, ó Pai, a nossa retidão, o nosso compromisso com a tua palavra, Senhor, Senhor, o fato de simplesmente vir à igreja, Senhor, parece que quantas pessoas se incomodam com isso, ó Pai, acham um absurdo, porque vamos tanto à igreja, porque damos dízimo, Senhor, mas nós fazemos isso, porque só o Senhor é Deus, nós lemos a tua palavra, aparentemente, Senhor, nos olhos de outros, nós somos bobos, não, nós somos teus servos, nós somos teus servos, e como servos do Deus Altíssimo, nosso coração é bom, nossa mente é boa, ó Deus, nós queremos te honrar, te servir, tu és Deus, tu és Deus, tu és maravilhoso, tu és santo, Senhor, que a tua glória seja vista sobre as nossas vidas, aprendemos, ó Pai, que o Senhor tem a sua parte, o Senhor dá a sustentação, e nós queremos viver para a honra e glória do teu nome, nós queremos servir ao Senhor, no meio, ó Pai, de tantas pessoas oprimidas, nós queremos levantar o teu nome, no meio, ó Pai, de tantas pessoas falidas, nós queremos mostrar a tua glória, no meio de tantos lares destruídos, nós queremos ter o nosso restaurado, os nossos filhos, discípulos do Senhor, Santo é o teu nome, Jesus, nós te adoramos, e recebemos esta palavra, queremos fazer diferença no mundo dos iguais, queremos fazer diferença, no meio de tantas pessoas atormentadas, perturbadas, Senhor, aqui está o teu povo, que saiam nesta noite daqui, Senhor, com o desejo de levantar o teu nome, e declarar que só o Senhor é Deus, tua palavra diz que as tuas bênçãos nos alcançariam, tua palavra diz que a boa mão do Senhor estaria sobre as nossas vidas, tua palavra diz que o Senhor ordenaria a bênçãos sobre as nossas vidas, nós recebemos, ó Pai, a tua palavra, e cremos, cremos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, repete comigo, diga, Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, e eu quero ser instrumento nas tuas mãos, para declarar que só o Senhor é Deus, eu sou teu servo, eu sou teu servo, que a tua glória seja vista sobre a minha vida, que os meus amigos sejam abençoados, que a minha família seja abençoada, que os meus parentes sejam abençoados, que o meu lar seja abençoado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, vamos aplaudir nosso Deus, ó Deus, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Deus, ó Deus, abençoa, lá a família, abençoa, em nome de Jesus, eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, ajo que houver, sempre ser a Deus, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, ajo que houver, sempre ser a Deus, Amém.